Olha o seu garoto, vai começar o programa. Está no ar o programa milionário Absolutamente Certo, com vocês, Aurélio Campos. Boa noite, senhoras e senhores telespectadores. Já temos aqui presentes os candidatos que respondem sobre música popular brasileira, o famoso trio iraquitã. Boa noite. Boa noite. Vou fazer uma pergunta muito simples. Quem compôs o samba Agora é Cinza? Acebides Barcelos e Armando Marçal. Em que ano foi ele composto? Em 1930. Certo. Vamos, portanto, à segunda parte da pergunta desta noite. Vocês sabem a letra e a melodia deste samba? Sabemos. Poderiam cantá-lo? Podemos, sim. Você partiu, saudade me deixou, eu chorei. O nosso amor foi uma chama Que o sopro do passado desfaz. Agora é cinza, tudo acabado e nada mais. Você partiu de madrugada, não me disse nada, isso não se faz. Você partiu de madrugada, não me disse nada, isso não se faz. Você partiu, saudade me deixou, eu chorei. O nosso amor foi uma chama Que o sopro do passado desfaz. Agora é cinza, tudo acabado e nada mais.